Boa noite, boa semana para você que acompanha a programação aqui na tela da Band, seguimos juntos a partir de agora com as notícias aqui do nosso estado, da nossa cidade e já falamos obviamente da situação no complexo do alemão da morte da menina Agatha Félix de 8 anos, esse crime que aconteceu no último fim de semana e continua dando repercussão, a gente vai contar inclusive a palavra de autoridade sobre esse assunto como andam também as investigações e por falar em investigação, fim de semana foi reconstituição do caso do pastor Anderson do Carmo, a deputada Flor de Lis, esposa da vítima, diz ter sido vítima de ameaças e também de extorsão, já já a gente te explica melhor essa história e vamos logicamente trazer prestação de serviço, afinal hoje foi o primeiro dia útil após a reabertura da pista principal do aeroporto Santos Dumont, vamos contar como é que está a situação por lá, tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos, eu estou esperando você. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar logicamente do caso Agatha, menina de 8 anos que foi atingida por disparos na noite de, na madrugada na verdade, de sexta para sábado no complexo do alemão, no último fim de semana a gente vem trazendo os detalhes sobre esse caso e hoje vamos falar das investigações, afinal policiais militares que estavam na região, nesse local, prestem depoimento à delegacia de homicídios e a gente vai contar também sobre as repercussões com autoridades a partir de agora, a reportagem completa com o Fernando Davi. Os policiais suspeitos de terem feito o disparo que matou Agatha Félix, de 8 anos, prestaram depoimento hoje, mas não quiseram gravar entrevista. As armas que usavam foram entregues para a perícia. Os agentes da divisão de homicídios também vistoriaram o veículo que levava a menina de 8 anos. Dois fragmentos de projétil foram encontrados e podem ajudar a esclarecer de onde partiu o tiro. A polícia também deve fazer uma reconstituição da noite da morte da menina. Agatha Vitória Félix morreu na última sexta-feira, baleada nas costas por um tiro de fuzil. A PM nega a acusação. Afirma que os agentes reagiram ao ataque de traficantes e souberam da menina baleada apenas após o fim do confronto. O governador do Rio falou pela primeira vez sobre o caso nessa segunda-feira, três dias depois de Agatha morrer. Em uma coletiva aqui no Palácio Guanabara, acompanhado dos secretários de Polícia Civil e Militar, Wilson Witzel lamentou a morte da garota, que classificou como um fato isolado e voltou a defender a sua política de segurança. A nossa missão é resgatar o estado do Rio de Janeiro das mãos do crime organizado. Tirá-los seja do asfalto, seja das comunidades. O resultado está aparecendo de forma satisfatória e significativa. Tenho a certeza de que nós vamos superar as dificuldades. Como nós estamos superando, vamos continuar o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. O secretário de Polícia Militar afirmou que não havia operação na comunidade e disse que um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o caso. Já o secretário de Polícia Civil defendeu as ações na área de segurança, citando a redução do índice de homicídios. E afirmo que não tem momento melhor na segurança pública. Não vamos transformar essa segurança, essa política, exitosa por um caso lamentável, por um caso que tem que ter um pesar danado e tem que investigar. Mas não vamos misturar as coisas, isso é covardia. Vamos dar a César o que é de César. O trabalho está sendo muito bem feito e nós vamos continuar fazendo. Agatha foi a 16ª criança com menos de 12 anos baleada em 2019 no Rio. Cinco morreram. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, as vítimas de armas de fogo no Alemão aumentaram de 14 casos de janeiro a setembro do ano passado para 26 no mesmo período desse ano. Na quarta-feira, um policial foi atingido em um tiroteio no Alemão. Ele foi internado e morreu no domingo. Em uma semana, foram quatro agentes de segurança mortos no Estado. A retomada da comunidade em 2010 foi emblemática no projeto das UPPs. Mas os 70 mil habitantes do conjunto de favelas nunca deixaram de conviver com os tiroteios. O complexo do Alemão hoje ainda afeta o cenário de segurança pública no Rio de Janeiro, onde vários traficantes se homiziam lá naquele território. Há o tráfico de drogas, há o intenso tráfico de armas, há posições de confronto, há posições de contenção de traficantes armados de fuzis. Por isso, esse cenário é complexo. E a morte de Agatha ganhou também repercussão internacional. E por isso, a gente chama agora Natasha Franco, que tem informações ao vivo sobre essa repercussão. Natasha, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Como você disse, repercussão internacional. O caso da Agatha, de apenas oito anos, acabou chegando na Organização das Nações Unidas, através de uma carta enviada pela Justiça Global, junto com movimentos que atuam dentro de favelas cariocas. Nessa carta, eles pedem que a Comissão de Direitos Humanos da ONU se posicione em relação ao que eles chamam de política de abate, organizada pelo governador Wilson Witzel, aqui no Rio de Janeiro, contra pessoas pobres e também negras. Nessa carta, enviada no último sábado à Comissão de Direitos Humanos da ONU, eles relatam, por exemplo, o aumento da violência aqui no Rio de Janeiro com o aumento das mortes, por exemplo, em 16%, relacionadas às intervenções policiais. Mas a repercussão do caso Agatha não ficou apenas na questão da carta enviada para organizações das Nações Unidas. Ficou também nas palavras de muitas autoridades, inclusive o presidente em exercício, Hamilton Mourão. A gente vai conferir agora detalhes da reportagem. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, que assumiu por conta da ida de Jair Bolsonaro à Assembleia Geral da ONU, foi questionado sobre a política de segurança no estado do Rio. A resposta veio em tom de justificativa. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que em determinados lugares do Brasil se vive uma guerra. E aí acontecem tragédias dessa natureza. A morte de Agatha acirrou ainda mais o debate sobre uma polêmica medida do pacote anticrime enviado para a Câmara dos Deputados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ela fala especificamente do excludente de licitude. Essa medida pode abrir espaço para livrar de punições qualquer policial que cometa uma agressão ou uma morte em alguma situação. O pacote ainda é analisado por um grupo de trabalho formado por deputados que deve votar esse ponto polêmico amanhã. A aprovação do trecho já era considerado um desafio e a morte de Agatha transformou ainda mais o debate. O ministro da Justiça tentou minimizar a discussão. Através das redes sociais, Sérgio Moro prestou solidariedade à família da menina, mas apontou que o excludente de licitude não daria carta branca às forças de segurança para matar. O presidente da Câmara também se pronunciou sobre o pacote anticrime de Moro. Rodrigo Maia falou sobre a dor de familiares que perderam filhos na violência urbana e pontuou a importância de se avaliar criteriosamente o texto que fará parte do projeto. Já o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou a pedir mudança nas ações feitas pela polícia dentro de comunidades. O que todo o Rio de Janeiro não suporta mais é ver as balas perdidas matando os inocentes. Quando um policial entra numa comunidade, ele precisa ter todo o espírito de moderação e ponderação. Ao mesmo tempo que ele protege a sua vida, ele precisa proteger com o mesmo cuidado a vida de pessoas inocentes que vivem ali. E a seguir a gente segue falando sobre a morte da menina Agatha e também vamos mostrar como foi o primeiro dia útil depois da reabertura da pista principal do aeroporto Santos Romão. Jornal do Rio Seguimos falando sobre a morte da menina Agatha Félix. Além dela, outras cinco crianças morreram em operações policiais só esse ano. A Roberta Scherer tem informações. Essas cruzes brancas foram colocadas aqui no Aterro do Flamengo pela ONG Rio de Paz. Elas representam as 57 crianças que morreram vítimas da violência desde o início do levantamento em 2007. Só nesse ano, cinco morreram. Além da menina Agatha do Alemão, Jennifer Gomes, Caô Peixoto, Caô Rosário e Caô Edu Santos perderam a vida. Um outro levantamento do fogo cruzado aponta que 16 vítimas de até 12 anos foram baleadas em tiroteios. A maioria dessas crianças, pobres, moradoras de favela e que tiveram sua vida interrompida em confronto entre policiais e bandidos e entre os próprios bandidos. Essas crianças que deveriam ser objeto do nosso cuidado mais especial. E uma manifestação, inclusive, com várias crianças da rede pública, acontece nesse momento no centro da cidade, com familiares e também amigos da Agatha. A Natasha Franco está por lá e traz pra gente informações. Até agora há pouco, bastante movimentada essa manifestação por aí. Sem hora pra acabar, né, Natasha? Sem hora pra acabar, a Thaís foi crescendo ao longo do dia. A gente chegou aqui por volta de 5 horas da tarde, ainda poucas pessoas se aglomeravam, mas nesse momento muitas pessoas agora ali em cima das escadarias da Assembleia Legislativa aqui no centro da cidade do Rio, numa manifestação com muitas palavras de ordem, também cartazes, mostrando o nome dessas crianças, principalmente vítimas da violência dentro de comunidades aqui no Rio de Janeiro. Essa manifestação, como você disse, teve a participação também de familiares da pequena Agatha. Os pais dela não conseguiram comparecer por conta de tudo que estavam sofrendo, mas tios, primos vieram até aqui e também falaram sobre o caso, inclusive comentaram todas as declarações feitas pelo governador Wilson Witzel. Agora há pouco, a Procuradoria do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro recebeu uma carta vinda do Ministério Público Federal para que as investigações do caso Agatha sejam conduzidas pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro para conseguir imparcialidade no caso, Thaís. Obrigada, Tha Natasha, pelas suas informações. A gente segue acompanhando esse caso bem de perto, trazendo para você, que está aí do outro lado, todas as informações. Seguimos, somei por aqui, trazendo prestação de serviço. Hoje foi o primeiro dia útil após a reabertura da pista principal do aeroporto Santos Dumont. Apesar da liberação, nem todas as companhias estão operando com 100% da frota no local. Acompanhe a reportagem. Na manhã do primeiro dia útil após a mudança, a movimentação nos balcões de check-in era tranquila. Apenas a Gol não retornou com as chegadas e partidas do Santos Dumont. A empresa explicou que a notificação da Infraero sobre a reabertura da pista aconteceu muito tarde e, por isso, optou por manter os voos no Galeão e os ônibus para a condução dos passageiros. A previsão é de que a companhia só volte a partir desta terça-feira. Mas a Cláudia não sabia disso e foi pega de surpresa na hora de fazer o check-in. A gente deveria ter sido avisado, né? Pela companhia aérea. Vamos correr. Isso vai dar tempo. No último sábado, a Infraero liberou a pista principal do aeroporto depois de quase um mês de obras de manutenção, que custaram 9 milhões de reais. Durante o período em que o aeroporto só funcionava através da pista auxiliar, houve diminuição no número de passageiros, em média 4 mil por dia. Agora, com a normalização dos voos, a movimentação deve aumentar e voltar aos 25 mil passageiros por dia. O aumento da circulação também deve beneficiar as lojas. Algumas chegaram a ficar fechadas durante as obras. Quando eu vi agora, que foi a semana passada, realmente as lojas fechadas, pouca gente. Eu acho que vai ficar bom, né? A seguir tem o caso Flor de Lis. A deputada federal diz ter sido vítima de ameaças e extorsão. Na reconstituição da morte do pastor Anderson do Carmo, a deputada Flor de Lis disse ter sido vítima de ameaças e extorsão. Uma carta que teria sido escrita por um dos filhos presos traz novas informações sobre esse caso e a gente te conta tudo, é claro. Na carta entregue à Flor de Lis, Lucas apresenta uma nova versão para o crime envolvendo Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, filho adotivo do casal e vereador de São Gonçalo. No texto, Lucas diz que o irmão acusava Anderson do Carmo de atrapalhar sua carreira política e que ofereceu vantagens para Lucas dar um susto no pastor. Lucas afirma que pediu ajuda de um amigo e que no dia do crime entregou uma pistola para o rapaz e foi até a casa da mãe para deixar o portão dos fundos aberto. Disse ainda que o amigo deveria dar só um tapa no pastor, que reagiu e foi morto. As novas informações contradizem a confissão dada por Flávio. Flávio e Lucas são réus por homicídio triplamente qualificado e aguardam julgamento em regime fechado. A defesa de Flávio contesta a confissão, afirma que a carta reforça a inocência do cliente. Nós temos impetrar um habeas corpus para anular esse inquérito e todos os atos dali por diante porque nós entendemos que o depoimento deles foi tomado de uma forma um pouco arbitrária. Procurada, a defesa de Misael não comentou a acusação. Em depoimento à polícia, ele chegou a apontar a mãe como mentora do crime. A deputada federal afirma ter sido vítima de uma tentativa de extorsão e procurou a polícia federal. Um homem que se apresentou como policial da Delegacia de Homicídios da capital afirmou saber de um depoimento que colocava a parlamentar como mandante do assassinato. Em troca das informações, o homem pediu dinheiro. A senhora foi a mandante, a senhora mandou ou não mandou, como tanto faz, eu não estou nem aí. O que importa para mim é o que vai vir no meu bolso. Em relação às ligações que teriam sido gravadas por Flor de Lis, a polícia federal informou que abriu inquérito para apurar o conteúdo dos áudios. Já a polícia civil disse que a Delegacia de Homicídios de Niterói, que investiga a morte do pastor, nunca foi procurada pela deputada federal para informar tais fatos e que os telefonemas estão sendo investigados sob sigilo. E como ele cita que é um policial da ADH, nós resolvemos não entregar isso na ADH, até que seja apurado com imparcialidade. E entregamos isso na Polícia Federal, até porque esse suposto policial diz que o mandato dela está ameaçado. No último sábado, a polícia esteve na casa da família em Pendutiba, Niterói, para fazer a reconstituição do caso. 14 pessoas participaram, inclusive a deputada federal Flor de Lis, que segundo a delegada, teria entrado em contradição. Flávio e Lucas estiveram presentes, mas não participaram. O laudo da reconstituição deve ficar pronto em até 30 dias. Hoje foi lançado o programa Universidade.rio. A ideia é estimular os estudantes do ensino superior a participarem de pesquisas que poderão beneficiar a cidade do Rio. O Universidade.rio é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Casa Civil e a Secretaria Especial de Turismo. O programa conecta estudantes do ensino superior às ações que deverão ser implementadas na cidade até 2030. A plataforma vai oferecer desde estágios remunerados até sugestões de temas para pesquisas que podem contribuir com mudanças na cidade. Nesse primeiro momento, turismo e ambiente. Mas depois nós vamos abrir a área de engenharia, a área da saúde, da assistência social, enfim. No site universidade.rio, os usuários vão poder baixar o Aplanet, um aplicativo onde é possível acompanhar todos os eventos da cidade relacionados ao plano de desenvolvimento sustentável. Será possível também registrar as horas de atividades complementares que poderão ser validadas pelas 16 instituições de ensino conveniadas. O Universidade.rio oferece 31 vagas de estágios remunerados em 15 disciplinas. As inscrições vão até o dia 30 deste mês e devem ser feitas no próprio site. Mais cedo, Marcelo Crivella também participou da reabertura da gruta e do Lago do Campo de Santana, que estava seco há três anos. O prefeito também anunciou a ampliação do patrulhamento da Guarda Municipal com o uso de bicicletas. E a seguir, vamos falar da primavera que chega com programação especial nos museus da cidade. Não perca! A Estação das Flores começou na madrugada de hoje. Os museus entraram no clima com uma programação toda especial. É a primavera dos museus. E o melhor de tudo isso é que muitas dessas programações são gratuitas. O que o marinheiro de primeira viagem encontra no lugar como o Museu Histórico Nacional, um dos mais importantes do país no centro do Rio de Janeiro? O índio. E o que mais? A roupa do índio. O que mais? Do barco. São diversos objetos, roupas, quadros, armas, carruagens. Milhares de peças de um quebra-cabeça chamado História do Brasil. Alguns itens são únicos, como o trono do Imperador Dom Pedro II e a pena usada pela Princesa Isabel para assinar a Lei Áurea. O evento reúne quase 850 museus pelo país. Tem o objetivo de estimular a visitação e também de trazer gente que vem pela primeira vez. Por isso, em muitos deles, a entrada é de graça até domingo. Durante a primavera dos museus, muitos também promovem atividades especiais, como visitas temáticas para adultos e crianças. A gente começa com uma visita pela exposição para a família ter uma ideia de como os objetos estão aqui no museu. E aí depois a gente vai para o nosso espaço educativo, onde tem vários objetos antigos. Quem vem a museus com frequência garante. A cada visita, a pessoa que entra não é a mesma que sai. Acho que você conhecendo a história, você tendo acesso a esses acontecimentos, você vai entendendo um pouquinho o resultado da situação que a gente está vivendo no momento. O Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, foi o local escolhido por Tamires e Rodrigo para a primeira visita com a pequena Iara. É muito diferente. Como a primeira vez no museu, eu achei muito, muito legal. Um passeio cultural bem interessante. Aquilo era muito bonito. Então, eu vi uma loja igualzinha e depois eu falei para a minha mãe para a gente comprar um igualzinho para ficar bonito. Olha, a gente segue nesse clima de primavera por aqui para encerrar o Jornal do Rio com as imagens de Moab Ferreira nesse primeiro dia da estação mais florida do ano. Amanhã a previsão é de céu parcialmente nublado, termômetros entre 13 e 26 graus. Uma boa noite para você. Eu te espero amanhã às 10 para as 7.